Música Muita polêmica no mundo dos famosos, irmã de Neymar rebate críticas Que sai em defesa do craque e da ex-cunhada Bruna Marquezine Cantor Felipe Araújo é criticado por postar foto segurando o filho e bebida alcoólica E ainda, Juliana Paz é duramente criticada por um ator O que será que aconteceu, hein? Você confere hoje no De Olho nos Famosos E na cozinha nós vamos preparar um escondidinho de batata doce com carne seca E tem também bolo de macaxeira com coco E hoje tem vida animal e vamos mostrar a história de uma cadelinha Que após sete meses de adoção foi devolvida pela família que lhe adotou E ainda nós vamos falar sobre o Santa Ela O único participante a não ser desafiado pelos concorrentes no programa de ontem E segue na disputa do The For Brasil Tudo isso e muito mais a partir de agora no Magazine Que tá começando ao vivo pra você nessa quinta-feira São 3 horas e 47 minutinhos Muito boa tarde, Mika Boa tarde, Nath Boa tarde você de casa E aí a gente já começa o programa fazendo sabe o que? Cozinhando Ah, eu quero saber dessa receita, hein Mika? Conta aí pra gente Quero que você aprenda Porque o recheio desse escondidinho Você pode escolher a gosto Você, por exemplo, que não come carne Pode escolher ali um recheio de queijo Mas o que eu vou ensinar aqui, a base dele é um escondidinho de batata doce com carne desfiada e queijo Que você pode adaptar o recheio que você mais gostar aí na sua casa A cara dele é maravilhosa Dá só essa olhadinha aí como ele é bonito e como dá pra você ali incrementar ali na sua casa Mas pra fazer esse escondidinho lindo aí eu vou precisar da nossa convidada de hoje Tudo bem? Seja bem-vinda Olá Como vai? Oi Mika, prazer Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite Olha Mari, gostei dessa receita porque as pessoas estão falando tanto em saúde, né? No dia a dia da gente Como acrescentar um hábito saudável às vezes, gente Numa refeição apenas um hábito saudável Já vai fazer bem pra você, pra saúde da sua família e de você também Às vezes a gente tem um pouco de receio Ai, não quero comer esse negócio, vai ficar ruim Se eu tirar a gordura, se eu trocar o ingrediente Gente, a Mari prepara pratos deliciosos E que além disso fazem bem pra saúde, né? Muito bem E hoje a gente vai preparar, assim, uma receita com muito amor Que todos vocês vão poder comer em família Porque tem carboidrato bom, tem proteína boa Tem ingredientezinhos fresquinhos E eu tô louca pra fazer Então vamos começar? Se vocês gostarem Por onde que a gente começa? Mika, eu vou colocar a luva Porque eu sempre... Vamos lá Nós cozinhamos a batata doce, né? Você tem opção, se você quiser cozinhar a água Ou se quiser cozinhar ela na água Fique à vontade Ah, então eu vou mostrar aqui a sua Olha só, ela comprou a batata doce Colocou pra cozinhar sem sal E é a batata doce que a gente tem aqui A gente tem dois tipos de batata doce ali Quando a gente vai no supermercado, né? Aquela da casca mais vermelhinha E a da casca branquinha Aí depende do seu gosto Dizem que é da casca mais branca Roxinha Tem uma que é mais doce, qual é das duas? Não, a amarela é a mais doce E a roxinha tem mais nutrientes e é mais aguada Então pronto Aí você escolhe e pode adaptar pra sua receita Claro, claro Aqui a gente cozinhou sem sal Sem sal, no vapor E aí, no vapor Quem tem cuscuzera em casa Cozinhar ali na cuscuzera mesmo É uma benção E se não der, vai na água mesmo O importante é você não deixar de fazer a receita Ok Então vamos lá Eu só vou amassá-lo Quem tem amassador de batata e gosta Pode usar É que o meu método é meio arcaico, tá, Mika? Olha, gente, não tem amassador Mostra aqui o que você tá fazendo Copinho Adoro a bunda de um copo E esse copinho é aquele que vem com azeitona Que vem com extrato de tomate Você pode usar o copinho, então Ok Aí a gente amassa bem ela Isso Olha como fica bem amassado Com o copinho não tinha testado ainda É mais prático Achei ótimo É bom que a gente não comece a ocupar espaço em casa Com aquele troço enorme Que é o amassador de batata E suja É coisa do passado Já que a gente tá falando de saúde E de aproveitar bem os alimentos Por que não aproveitar bem E também ali os acessórios que a gente tem em casa Tudo, material de limpeza Tudo, tudo Olha, e batata doce Quando tá amassando já cheira Já Eu acho incrível isso Já Essa nossa é amarela, tá Porque ela é mais sequinha Como é um purê E eu não uso leite animal nas minhas receitas Eu só uso leite vegetal Ele vai ser umedecido no leite de coco Pronto Entendeu? Por isso que eu escolhi a batata mais sequinha É, um ingrediente fácil Você tem em casa Às vezes você compra até o coco Batendo no liquidificador e já separa, né? Também Coa e aí já fica Metade você tem o coco ralado Outra metade tem o leite de coco Pronto Eu já tenho um Mica, tu me ajuda Ajuda A acender Esse daqui pode ser? Pode ser Ou o maior? Pode ser O maior ou o menor? Pode ser o menor? Enquanto eu vou refogando o purê de batata Tu mexe só a carninha pra mim? Mexo Justamente, gente Vamos falar da carninha? A carne é o recheio aí do nosso, né? Escondidinho Se quiser pode ir colocando aqui enquanto a gente conversa Aí vai colocando o azeite na panela Primeiro Vai só uma parte Porque aqui tem o dos dois E o que você coloca direto nesse azeite? Primeiro ele tem que esquentar Não, nunca, nunca o azeite deve queimar Só esquentar Pode pegar aqui Aqui já tem as porções, né? Já tem as porções aí Já, a gente vai dar no final Eu sou uma mulher alheira, gente Eu vivo pro alho Então, com licença Nós vamos refogar a nossa carne Eu vou usar uma boa porção de alho Por que não primeira cebola? Com o tempo de cozinha Eu descobri que mais tempo o alho dourado Mais saborosa a comida fica Boa dica Porque a maioria das... É Não parte das zonas de casa coloca primeiro a cebola Primeira, não E depois o alho com medo do alho queimar, né? Não Você pode deixar ele bem douradinho Aí você joga a cebola Que a cebola vai dar a umidade necessária E ainda vai roubar o saborzinho do alho pra ela Você pode ir mexendo pra mim? Deixa eu... 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 Deixa eu baixo um pouquinho Porque essa nossa panela... Pode baixar um pouquinho Ela é bem... Ela é bem... Muito, muito rara A outra metade está indo aqui, tá? Que é pro nosso purê Dourou? Dá uma olhada aí Quais, né? Como a jequilha dessa porra Não, não chora Não chora, não chora Não chora que hoje é quinta-feira Amanhã já é sexta E já vem sábado e domingo Já está todo mundo de folga de novo Olha que legal isso, Mika É... Os telespectadores Vocês viram que o alho dourou E a cebola vai dar a umidade nele agora Certo? Não é o óleo que faz a comida ficar... Ó, úmida Não É o modo de preparo E agora... Douramos a cebolinha? Ainda não dourou, dourou não Ela só deu uma amedrecida no meu alho Que ele parar de... Ameideceu? De torrar Segredo do desgrudir Tomatinho Olha só, gente Pra usar menos óleo na cozinha Primeiro o alho Depois a cebola E aí viu que ficou sequinho Pra evitar que grude Aí o tomate agora vai desgrudar todo mundo Vem o tomate que tem bastante aguinha no tomate Ele é formado por uma parte muito grande líquida Posso tentar a química? Pode É esse daqui, o de trás Você quer fazer no de lá? É melhor pra ele passear ali Se você alcançar no de lá É melhor pra câmera passear E o pessoal te quer ver melhor Pronto A gente ama essas coisas modernas Chegarei lá um dia É... Tá umidozinho? Tá Ó Esse tomatinho foi com casca mesmo, né, Márcia? Foi Não tem problema E aí a nossa carne Gente, essa carne Ela já foi Eu vou dizer pra vocês A carne que eu usei, tá? Porque dona de casa A gente faz o que a gente pode Economiza onde dá Eu usei Pá Pá Bem assada de panela Ao ponto de desfiar Hum... A pá tem gordura, Mário? Tem Mas você tira Você tira, né? Você tira Aí eu refoguei ela, né, com um pouquinho de louro Tal... Deixei ela até ficar quase sequinha Pra eu desfiar Hum... Pode deixar Deixa eu só avisar pro pessoal de casa Tem gente chegando agora Três horas e cinquenta e cinco minutos A gente tá preparando aqui um escondidinho de batata doce com carne desfiada E aí vai um queijinho também Porque a gente é filho de Deus gosta, né? Com certeza Tô fazendo aqui o recheio na minha panela, né? Dando uma retemperada nessa carne Isso Que foi uma pá Que a Mari disse que ela comprou E aí fez Que é uma garota Feito passado de panela Tirou da panela Deu uma desfiada nela Isso Separou a gordura E a gente tem, olha só Uma carne que não parece que é pá Aqui Não A hora que você achar Eu acho que já tá bom Já tá bom? Já deu uma Pode desligar Deu uma temperadinha aqui Até porque essa panela Pode desligar Ela esquenta bem Continua Ó, termogênico e anti-inflamatório, gente Salsinha Fechou E eu vou contar pra vocês A salsinha Não tem mulher Às vezes não se sente inchada A gente se sente Principalmente perto do período alimentar Toma até suco de limão Salsinha Come salsinha na carne Você vai perceber Que você vai fazer bem mais xixi E aí aquele inchaco Que a gente tem ali Vai reduzir bastante Por isso que eu digo Termogênico e anti-inflamatório Agora eu não sabia que era anti-inflamatório É Ó, esse meu alho do purê Ele dourou um pouquinho mais Mas por que, Mari? Vocês já vão entender A batata doce Ela já é tendenciosa A ser doce, né? Uhum Então olha só Dourei aqui As miligramagens Já estão aí, né? Então tá A gente vai dar todos os ingredientes No final Vamos para o leite de coco Aqui, ó Ah, olha o refogadinho dela O segredo pra usar menos óleo Gente, vai Justamente o leite de coco Eu só quero acertar Quem é quem aqui Pra baixar Baixei Tá no baixinho já Um dia eu chego lá Deixa eu ver Pra você Tá no baixinho, baixinho O segredo Tá ótimo Agora É Bem, quem é dona de casa me entende Nós vamos na mãozinha, tá? Colocando ali Pra se transformar num purê Um pouco mais líquido, né? Porque a batata doce Como você falou Isso Essa que você usou Aquela mais sequinha Isso Só tá amassada Sem sal, sem nada E não esqueçam que é É um escondidinho? É Mas ele é um de um Ele é diferenciado Porque ele é de um purê De batata doce Com leite de coco Todo natural Sem condimentos Sem quinoa Agora o sal Eu quero que vocês coloquem Conforme o sabor de vocês Eu tô colocando aqui Porque eu sei que é batata doce Então ela demora um pouquinho Pra pegar sal, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade Nessa hora de colocar sal Na batata doce Mas dessa forma fica melhor Porque como tem o caldinho Do leite de coco Isso Fica mais fácil Da batata doce absorver aí O sal e passar Ou o caldinho absorver o sal E passar pra batata doce Isso E outra coisa O sal rosa Dependendo da qualidade dele Ele salga bem Sabe? Ele salga bem Então tem que ter um cuidadinho com ele Quanto mais fino Eu percebo que mais ele salga Comprei um lá pra casa Esses dias Que é muito fino E aí eu percebi Que eu carreguei Salga né? Nunca tinha acontecido Porque eu tô acostumada a usá-lo E achar que ele não salga muito Mas também tem uma coisa Que faz render o sal rosa Gente Se quiser pode comprar ele Tipo grosso E aí você bate no liquidificador E se você tiver algumas ervas Assim tipo Alecrim Essas coisas Que é baratinho Um pacotinho Às vezes um real Menos de um real Você compra o pacotinho Mistura com o sal E bate no liquidificador O seu sal vai ficar saboroso E ainda vai render pra caramba Isso mesmo Quer mais alto? Queria aumentar só um pouquinho mais Pronto Aí fogão Eu digo sempre Fogão, liquidificador e forno Quando não é o nosso A gente leva uma feia De vez em quando Por mais que a gente saiba cozinhar A gente passa até vergonha A pessoa diz Essa pessoa não sabe cozinhar não Olha só como é que tá ficando o purê É legal porque não bateu a batata no liquidificador Não gente Como as pessoas fazem Não, tudo tão prático Você quer provar? Eu queria que você provasse o sal Posso tirar aqui? Pode, pode Por favor Eu até faço isso aqui Tem gente que cozinha e não prova Eu digo Vocês vão me dar licença Eu vou dar uma provadinha Porque as vezes Porque a carne eu sei que tá no ponto do sal E aqui é doce Então bota mais sal Um pouquinho só Só um pouquinho Eu não me importo de tá um pouco sem sal Ok Mas eu sei que as pessoas gostam de um pouquinho mais salgado É Já quebrou bem o doce da batata doce Sentiu o gosto do leite de coco? Uhum Maravilhoso Ficando saboroso, viu gente? E aí o legal dessa receita é que o nosso aqui da apresentação Foi feito numa travessa só Agora também a gente vai fazer numa travessa grande Né? Uhum Pra fazer um só pra família inteira Mas se você quiser pode fazer nos potinhos também Tem gente que leva marmita pro trabalho, né? As vezes seu filho aí tá comendo mal Você tá vendo que ele tá comendo na rua Muita besteira Faz o escondidinho numa Num pirexzinho Ou até mesmo num potinho da marmita já E deixa na geladeira quando ele for Só colocar na bolsa Aí ele esquenta E eu vou te contar uma coisa Ou seja, se não tiver quente Se tiver friozinho é gostoso também, né? E super saudável Ó, desgrudou do fundo da panela Já deu Pronto o nosso purê Aqui o ponto? Pros meninos? Pode mostrar Mostrou, né? Aqui ó, gente Tá desgrudando igual a brigadeira Quando a gente puxa Isso Ele tá solto, ó Isso Como se fosse uma massa solta Já é o ponto da sua batata doce Ok Apagamos? Apagamos Já Assim, né? Como uma boa filha de mineiro A gente dá aquela economizada Se quiser tem o azeite ali mais um pouquinho Quer pra passar na forma? Só um pouquinho Só um pouquinho Na verdade o que eu vou querer é em cima mesmo Diz aí quando chega Tá bom Pronto Aí untou só com azeite mesmo E aí a gente vai já começar a montagem Do nosso escondidinho de batata doce Com carne desfiada e queijo É búfala? De Elcio Esse nosso foi de búfala Eu escolhi o de búfala Devido ao teor de gordura boa E ainda não ser tão contaminado de antibióticos Né? Porque búfala ainda é muito selvagem Graças a Deus É... Posso montar? Pode Quer colocar as panelas aqui do meu lado Pra ficar mais fácil? Não Aí tá bom Você acha que fica melhor aí pra você? Eu acho que pra você pegar daqui E pra nossa câmera conseguir mostrar Isso Aí você vai fazer uma caminha de batata doce Isso, é uma caminha mesmo Porque aqui a gente tem 350 gramas de proteína Como é um prato saudável A gente tem aqui Digamos 600 gramas de batata doce Vai te dar Dividindo 200 gramas de carboidrato E 100 gramas de proteína Por porção Por porção Dá pra quantas pessoas esse prato? 4 4 pessoas Tá bem Você é evidente, né? Uma travessa dessa dividida em 4 Pra quem tá fazendo a dieta low carb Sabe do que eu tô falando Ela é muito legal Muito legal mesmo E aí às vezes, gente, você na sua casa não tá fazendo dieta A dieta low carb é aquela que tem pouco carboidrato Ou seja, tem pouco pão, massa, arroz Deixa eu ver o que mais Até mesmo algumas raízes, né? Tipo cenoura e tal Você reduz isso daí O que que acontece com você quando você reduz? Você perde peso e lógico, você acaba reduzindo alguns índices, né? Tipo quem tá com a glicemia muito alta, pressão, às vezes ajuda, entendeu? Então, é bom pra todo mundo por conta disso Mas a gente, pra seguir uma dieta low carb mesmo, com pouquíssimo carboidrato, precisa consultar o médico O que a gente tá te dando aqui é uma dica pra você, numa refeição, fazer uma refeição mais leve Pra família inteira E aí vamos acompanhar que o pessoal viu que você colocou a carne Nosso recheio Todo de uma vez Todo de uma vez Olha como ficou bonito o colorido desse recheio, gente E essa carne tá com cara daquela carne que é preparada por mãe assim De mamãezinha Acho que é porque é a par Não se preocupe se ele não ficar harmonicamente aqui em cima O queijo engana, tá, gente? Não precisa ficar perfeito Não Até porque não precisa muita batata doce É um escondidinho pra alimentar e dá muita vontade do filhinho pedir mais, tá? Ah, e muito legal também pra você que tem criança em casa, já vai acostumando Não precisa ser todo dia, não, gente? Começa assim, uma receita por mês, você faz nesse estilo, um pouco mais leve Depois, você coloca assim, já tenta colocar de 15 em 15 dias, uma vez por semana Quando você vê, melhorou a saúde de todo mundo na sua casa Com certeza A gente sabe que, às vezes, os ingredientes dizem Ah, mas o ingrediente é muito caro e tal Olha, eu vou te contar Eu compro o pacotinho de sal rosa de 5 reais É um pacote bem menor Bato no liquidificador, igual eu falei pra vocês E aí eu uso em algumas receitas Não necessariamente adoto só ele ali na minha casa Posso? Pode Agora, o queijo que ela falou, que ela tá usando a mussarela de boca A mussarela de búfala, o que eu tô fazendo? Eu tô esmiuçando ela Por que esmiuçar a Mari? Pra que ela renda mais, né? E pra ela derreter com mais facilidade Porque é uma outra textura Mari, não tenho a mussarela de búfala Não quero deixar de fazer a receita Amiga, queijo calho, queijo prato, mussarela normal A que você quiser Só não ultrapasse acima de 100 gramas Pra não ficar muito oleoso Porque ainda mais se for o queijo prato Ou mussarela, ele tem muita gordura, borbulha, né? Mas eu vou te contar uma coisa Nesse prato, se você não usar o queijo em cima É legal, né? Que vá um queijinho Se não puder, não tenha o queijo em casa hoje Não tem problema Vai ficar gostoso do mesmo jeito Aí você enfeita com tomatinho Rodelas de tomate, um verdinho A azeitona preta ou a azeitona verde Ops Eu também sempre faço Pronto, agora foi um verdinho Que é um pouquinho mais de salsa Da salsa que ela já tinha Ali acrescentada no recheio Pode falar O teu azeite Tá aqui, né? Eu trouxe Guardar aqui E aí você vai regar e vai pro forno Não é, Mari? Quanto tempo fica no forno a nossa receita? Gente, ela é muito Ela já tá praticamente pronta, né? É porque tá tudo É o tempo de dourar o queijinho de búfala Só pra ficar bonito 10, 15 minutos Dependendo do teu forno Você quer? Porque você tá com a luva de plástico Eu vou colocar aqui Direto pro forno 10 a 15 minutos Como a Mari diz E a gente já tem um prontinho Mas antes de comer o prontinho Eu vou te passar os ingredientes Tá bom? Prepara aí Caneta e papel Então prepara o celular Tem muita gente que gosta de tirar celular Mais fácil, né? Mais rapidinho Vamos lá Escondidinho de batata doce Com carne desfiada e queijo Você vai precisar Pra fazer o purê 600 gramas de batata doce Cozida 75 gramas de queijo De búfala raladinho Ela já disse Pode substituir pelo falho Ou pode fazer a receita original Uma cebola cortadinha Orégano a gosto Um dente de alho 2 colheres de azeite de oliva E 100 ml de leite de coco E aí aquele salzinho Que você vai acertar O ponto do seu purê Pra preparar a carne 300 gramas de carne desfiada 2 dentes de alho amassados Meia cebola picada Salsinha a gosto E aí orégano a gosto também Que você pode colocar na carne Ou no final da receita E salzinho se for necessário Tá bom? Aí você viu ali Fez a montagem Uma caminha da batata doce Carninha Mais uma caminha da batata doce Queijinho por cima Jogou ali um orégano E correu pro braço Vou atrás do meu Escondidinho já aqui Pra você me servir Mari Ai já? Pera aí Deixa eu dar uma limpadinha Olha Mari A gente como dona de casa É assim Eu de vez em quando Me pego fazendo isso mesmo Eu sempre dou aquela limpadinha Antes Antes da gente servir Bem dona de casa mesmo Deixa eu pegar aqui Pode deixar aqui em cima Mari mesmo Não tem problema Posso? Pode Agora Nós vamos pra aquela parte Bem difícil A triste Que é a parte De provar A nossa receita Mari vai já vir aqui Fazer as honras da casa E me servir Olha gente Mari Vou cortar Ai você disse que isso aqui Essa travessa é pra quatro É? É Eu vou mostrar Só pro pessoal de casa Ter noção da porção Que é pra quatro Que ela disse Que tamanho fica A dona de casa me entende A neurônica do paninho E vocês estão vendo Que eu gosto de comer Ai eu já venho pra cá E já tô cortando Corta assim agora Né? Pra gente mostrar o tamanho Da porção que fica Fica uma porção bem generosa Fica O nosso aqui Esfriou um pouquinho Porque é claro né? Tem o ar condicionado Do estúdio e tudo Ele quentinho O queijo fica derretidinho em cima Depois até eu vou mostrar pra vocês O outro que saiu do forno Ai Mari já foi igual Igual dona de casa né? Mari você cozinha há muito tempo? Amiga eu cozinho Desde os meus nove anos de idade Mas eu me dediquei A determinada área Da alimentação Tá com dois anos e meio Depois que eu tranquei Meu curso de medicina Você fazia medicina? Fazia E eu resolvi me dedicar A alimentação A que realmente faz bem Amiga eu tô louca pra ouvir Nossa eu tô com água na boca Não tem mesa né? Não dá pra passar Mas a gente passa até por cima Com essa energia disso aqui Ai delícia Ai ai delícia Ai delícia Mari que pro carne é essa? Ficou maravilhoso Saboroso Gosto de cozinha da vovó Aquela cozinha sentimental que a gente tem Batata doce Ficou maravilhosa Eu achei que tinha que colocar queijo ralado Pra dar um gosto bom na batata doce Negativo Ficou muito saborosa Bom de sal Bom de tempero Tudo gostoso Eu vou fazer o seguinte Vou te deixar aqui um pouquinho Que eu tenho um recadinho pra dar pro pessoal de casa Mas você volta ainda no programa Pra ensinar outra delícia Dessa vez uma delícia doce Gente tem uma surpresa maravilhosa Doce Sem culpa Bolo Pode adiantar pro pessoal de casa Bolo Gente é um bolo de macaxeira Inclusivo Sem açúcar Sem farinhas Com castanha E coca in natura Eu fiquei pensando Meu Deus Como é que faz um bolo assim Faz gente Fica gostoso A gente tem ele ali Mas já mostrava Mas já volta Não se despede não Fica aqui Fica vigiando meu prato Olha o papo É Pode deixar Vou dar uma olhadinha Olha agora eu tenho um recadinho pra você Viu que a nossa receita foi pro forno Já pensou você ficar sem gás Na hora da receita pro forno Ninguém gosta Não é verdade Então eu tenho aqui a solução Pra você nunca ficar sem gás Você aí de casa já experimentou pedir o gás Pelo novo aplicativo Fogás Experimente Você compara os preços das botijas Visualiza o tempo de entrega de cada revenda E a avaliação de atendimentos anteriores Você tem mais informações Pra poder escolher a sua revenda de gás Ali ó Na palminha da sua mão Aí você decide Se quer comprar o gás Pelo app Fogás Ou se você prefere ali Ligar pra revenda escolhida É isso mesmo Viu Você pode usar o aplicativo Fogás Apenas pra pesquisar o melhor preço E fazer o seu pedido Gente Por telefone Bem facinho Use o app Fogás Peça gás Pesquise preços Ou ligue Você pode baixar o aplicativo Grátis Viu Google Play E também Na app Story E agora Que eu tô falando de gás Mas gente Tô curiosa pra saber Sabe o que? As fofocas Dos famosos Porque chegou O momento Da gente falar Da vida deles Dos famosos Olha só A gente começa falando Dos famosos hoje Sobre um assunto Destaque Desse carnaval Depois de todos Aqueles rumores Ali De que o craque O Neymar Ficou com a Anitta Lembra? Que falaram Que eles tinham se beijado Mostraram foto deles Juntinho Pois é Logo em seguida A Bruna Marquezine Ela desativou A conta dela Do Instagram E todo mundo Ficou dizendo Ela desativou Porque ela fez besteira Ela foi lá Curtiu uma foto Que não era pra curtir Tentou sair Deixou de seguir Se atrapalhou E pronto Desativou Pra que ninguém Ficasse comentando O que as pessoas O que as pessoas disseram Que a Bruna Na verdade Estava com ciúmes Do Neymar E aí toda essa fofocada Acabou criando Uma proporção enorme Depois de ser noticiado Que ela A Bruna Marquezine Teria deixado O local Aos prantes Ou seja Chorando muito E aí a pessoa disse Não, saiu chorando Que ficou arrasada Porque viu o Neymar Com a Anitta Bom Nas redes sociais Alguns internautas Então criticaram Essa atitude do Neymar E apontaram Que ele Não precisava Nem mesmo ali Estar no local Em que a Bruna Estava E aí depois De ler esse comentário E todo esse bafafá Na internet A irmã do Neymar A Rafaela Santos Decidiu se pronunciar Sobre esse caso Não foi, Nath? Pois é Justamente E aí a Rafaela Ela veio em favor Tanto do irmão do Neymar Como também em favor Da ex-cunhada Bruna Marquezine Gente Ela falou que o Neymar Ele tem amigos Que fazem o evento Ali no Camarote E pediu respeito Para os dois Que já estão livres Estão solteiros Desimpedidos E aí em seguida A Rafaela também Ela elogiou A ex-cunhada E pediu Para deixarem Ela em paz Tá aí Muito bafafá Né Mica? Muito bafafá E até o pessoal Da família mesmo Começa né Ali a tomar partido E aí quando vê Alguma coisa na internet Você não se controla Vai lá e me dá A sua opinião Aí que rende Pois é e a Rafaela Ela é muito amiga Também da Bruna Marquezine Ela tinha uma relação Muito boa Quando a Bruna Marquezine Namorava com o Neymar Por isso que ela saiu Em favor mesmo da Bruna Que é ex-namorada Do irmão E disse assim ó Os dois estão solteiros Estão livres Deixam eles viverem A vida deles Em paz E tá certa Rafaela Não é não? Eu também acho Todo mundo fica se metendo Mas é porque no fundo As pessoas gostam de saber Ainda mais um casal Tão famoso assim né E aí as pessoas tomam partido Ai coitadinha Saíam chorando Malvado foi o Neymar Mas eu também não ia achar ruim não Tá? Se tivesse um novo casal Aí a Anitta com o Neymar Ai já pensou? A fila já andou A fila anda gente né Não e já tentaram várias vezes Às vezes a pessoa precisa aceitar Que não dá certo Se não já teria dado Dá um tempo Volta daqui uns 10 anos Pode ser que os dois estejam mais maduros Enquanto os dois estavam juntos né Estavam juntos Estavam bem A gente acompanhou Pareciam que estavam muito felizes Acabou acabou A vida que segue Cada um toca a sua vida Encontra outra pessoa E vai vivendo Ninguém morre de amor não meu amigo Não Morre não Não Sobrevive Chora um tempo Depois ó Levantou Sacudiu a poeira Deu a volta o pocinho E segue vida Tudo passa meu povo Tudo passa Agora é o seguinte Enquanto isso né Do outro lado a Anitta Depois de todo esse bafafai do carnaval Ela resolveu dar um basta Em tudo que saiu E seu respeito Também sobre o Neymar Que se jogou na balada ali Do lado de vários artistas A Anitta Inclusive ela também se jogou Na balada Ao lado do Gabriel Medina E também do ator americano Marlon Wins É isso mesmo Daquele elenco Do filme As Branquelas Ah como o Zé No Hollywood né Pois é Muito famoso E aí gente Até amanhã de hoje E após amanhecer Também com a turma Bebendo e tudo A Anitta Ela foi Parar na praia Por insistência De uma amiga dela A gente já tá vendo Algumas fotos Aqui na nossa telinha Mas é claro Que a gente tem o vídeo Que a própria Anitta Gravou E a gente mostra agora Pra você E hoje é segundo round Fui trabalhar já Ontem Hoje eu tô de folga Já tô organizando aqui Meu rolê Que que eu vou fazer Meu carnaval começou É agora Gente Queria dizer isso Pera aí Que cruzamos o nosso caminho Que a gente tá pro game Né amigo Que Então é isso no game Amiga Eu não sei onde vivo Quem sou E como me chamo Carnaval Minha gente Tô solteira É isso aí Ninguém Ninguém paga minhas contas Gente Eu tomei um banho De suco de laranja Eu tô toda Alaranjada agora Olha o galo ainda Na minha cabeça Da porrada que eu dei Medina Hoje tem um Afonso Você quer beijar ele? Hoje não Eu sou do Plínio Eu vou embora Eu não vou embora Casa da Anitta Virou minha casa agora Eu não vou embora Vamos geral Casa da Anitta Virou minha casa agora Eu não vou embora Cintia Cintia Decidi que eu vou tirar você Da minha vida Porque não tá dando não Juro por Deus A gente faz uma festa dessa Você faz a gente Vim pra praia Não dá cara Chega Sai da minha vida agora Ah gente Olha Vou te contar Realmente É difícil né Ter o fim ali Ainda mais Na casa da Anitta Com todos os amigos reunidos Você viu até rimou né É Achei muito bonitinho Agora elas tem um pique hein Porque passa a madrugada Na festa E de manhã Vamos pra praia Olha Sabe o que acontece comigo Quando eu faço esse tipo de coisa Essa brincadeirinha Eu perco a voz fácil Porque minha imunidade baixa E ela não né Ela trabalha com a voz Achei incrível também Parabéns A esse pique geral E tem que aproveitar mesmo Porque todo mundo jovem ali Pois é né Ai essa Anitta Olha Gosta mesmo É de uma farra Aí tá certo Anitta Ela não esconde de ninguém Que ela gosta mesmo De curtir a vida E quando ela tem Esse tempinho livre também Porque como a agenda dela É muito cheia né Ela tem muitos compromissos Fica até um pouco complicado De ela ter esses momentos de folga E quando tem Meu amigo Como você viu aí A Anitta extrapola Vai até de manhã Vira vai direto pra praia Eita Lele E gente é o seguinte Vamos falar agora De polêmica E como polêmica gente Olha Vou falar dele O sertanejo Felipe Araújo Causou E foi muito criticado Pelos fãs Depois de compartilhar Uma foto Em que ele surge aí Bebendo Como você tá vendo aí No seu vídeo Enquanto segura O filho dele O Miguel Tá ali ó Segurando o Miguel no colo E aí na imagem O Miguel Ele aparece tomando A mamadeira Enquanto o cantor O Felipe Araújo Foi flagrado Com um copo de cerveja Na mão E aí ele disse assim Cada um com a sua mamadeira Meu amigo Era só o que os internautas Que adoram se meter Na vida dos outros Queriam né Pois é Essa imagem inclusive Recebeu mais de 240 mil curtidas E é claro Alguns comentários também Criticando a atitude Do Felipe Araújo Aliás Muitas pessoas criticaram E aí pra completar A indignação dos internautas O Felipe Araújo Ele gravou stories Que são aqueles vídeos Que a gente tem Nas redes sociais Onde ele chamava A atenção Do pequeno Miguel Mandando o Miguel Parar de chorar E depois Com o menino no colo Falando que essa Não é uma fase fácil A gente tem esse vídeo Aqui também E você de casa Confere agora Para de chorar rapaz Para de chorar rapaz Para de chorar rapaz O pessoal pensa Que é fácil né Né Miguel Mas é fácil mesmo Você é muito bonzinho Muito bonzinho Né Já tá querendo dormir né Tá aí ó Já pensou Coisa mais fofa Ele é muito fofo Né gente Agora é claro Que o Felipe Araújo Fazendo esse tipo de cena Ia chamar a atenção E como a gente já falou Aqui diversas vezes Quando a gente fala Das celebridades Qualquer coisinha Que você posta na internet Ou que você faz Na sua vida real Que vai parar ali na web Gente Dá o que falar Hoje em dia A internet é terra de ninguém É terra de todo mundo É uma loucura Porque tudo é muito polemizado Né Nas redes sociais Então é claro Que ele com um copo de cerveja Na mão E no outro braço Segurando o bebê Ia dar o que falar Não deu outra Todo mundo foi lá Criticar a menina Né não Será que ele ainda vai fazer isso Eu acho que não mais Mas gente Às vezes eu acho que ele Fez isso só pra causar Porque Não é possível Que ele esteja bêbado Cuidando de um bebê O que os internautas Acabaram achando Ah ele não pode cuidar De um bebê E tá bêbado Ou sei lá Tá dando um mau exemplo Mas tá muito pequenininho Pra ver o mau exemplo Acho que mais foi A questão disso E a questão dele brigar também Todo mundo briga em casa Com o filho Mas quando chega Ver um ator desse brigando Dizem Ah não Não pode Aí quer se meter Na criação do outro Né Ah para gente Por favor Agora é o seguinte Olha A gente vai continuar Falando também aqui Né No mundo dos sertanejos Só que sem polêmica Tá meu povo Dessa vez A dupla sertaneja Henrique e Juliano Se passou por cantores desconhecidos E invadiram um show Em um bar de Goiânia E aí Um amigo dos sertanejos Pediu ali uma oportunidade Né Ao cantor Brandon Que se apresentava Como você tá vendo aí E aí Para que suposta dupla De novatos Subisse ao palco Ele disse que o rapaz Podia levar os amigos E cantar sim O que Brandon Salles Não esperava Gente É que essa dupla Era simplesmente Os ídolos dele Henrique e Juliano Ô Mica Já pensou Uma situação dessa? Gente Acho que eu não acertava Nem cantar Se fossem meus ídolos Ia dar nervosismo Vamos dar uma olhadinha Então no vídeo Pra ver como que aconteceu isso Rodão Galera A gente veio com o meio Aqui no lugar A gente acabou E na música ao vivo Aqui do lado Aí a gente pediu Pra um amigo nosso Ir ali no barzinho Ele pediu Participação E o nome da dupla Que ele vai falar lá Que é Edson Henrique Pediu participação Pra dupla Edson Henrique Aí a gente tá fazendo O teste Ver se dá certo Se os caras Vai chamar ou não O bar tá ali do lado Na frente Vamos ver Isso que vai chamar Vamos ver A gente chega lá É pra mostrar um pouco Também pra galera Da dificuldade Também dos exercícios Que estão começando Que vai nos lugares Pede participação Então a gente vai ver Como a galera Vai receber a gente Quando chegar lá O produtor Chegou no meu sanfoneiro Falou assim Tem uma dupla aí Do Tocantins E os caras Tão querendo oportunidade Que bacana gente Olha Ele dá oportunidade Aí pros cantores Que estão começando Em Goiânia E acabou sendo surpreendido Esse é o trabalho Né Desse cara Que a gente acabou De ver aí E imagina só A felicidade Gente Porque assim Normalmente quando você É cantor Quando você tá em busca De uma oportunidade E tem aí Uma chance dessas Eu tenho certeza Que é uma porta Muito grande Que se abre Pra início De uma carreira De sucesso Então eu tenho certeza Que ficou muito feliz Aí o Brandon Por ter tido a oportunidade De cantar com Henrique e Juliana Aquela famosa música Que eu adoro Da Suíte 14 Você conhece? Você gosta? Mica? Como é? Aquela Suíte 14 Banheiras de chumas Gente eu não sou muito boa De cantar assim Sabe? Mas assim Imagina se eu falasse Vou chamar a nossa apresentadora Do Acrítica na TV Naí André Amorim Pra cantar aqui pra gente Ela canta bem Viu? Ali canta bem É isso mesmo Agora daqui a pouquinho A gente volta a falar Do mundo das celebridades E inclusive gente Daqui a pouco Vou contar Sobre Uma situação Que aconteceu assim Super polêmica A Juliana Paz Foi muito criticada Por um ator Daqui a pouco Eu conto pra vocês Essa história Mas agora A gente vai falar Do programa Que é um sucesso Aqui na Record TV Que é o The For Brasil E o cantor amazonense O Santa Ela Ele segue na disputa E mais essa etapa Ocupando uma das Quatro cadeiras De finalista Do reality show Apresentado por Xuxa Meneghel Inclusive Estava vendo Essas histórias ontem Dona Micaela E viu que você Estava ligadinha Acordado até meia noite Assistindo Eu digo Meu Deus Será que alguém Vai desafiar ele Porque no desafio A gente fica morrendo De medo A pessoa perder a cadeira Ninguém desafiou ele Pois é Fique aliviada Justamente nesse episódio De ontem Ele foi o único A não ser desafiado Pelos concorrentes Gente Pra quem não sabe Na dinâmica do programa Os cantores Eles se apresentam Se os jurados Aprovarem o candidato Ele pode escolher Um dos quatro Os ocupantes Das cadeiras de finalistas Pra poder Ter ali o duelo E aí a pessoa Que agradar mais O público Fica no posto Pra tentar A tão sonhada Vitória E é claro Que nós Aqui do Amazonas Aqui do Magazine A gente continua Muito na torcida Por você Santayla Vai lá Continue arrebentando E dê o seu nome Ai adorei Eu vou torcer Quarta-feira Que vem de novo Ai é assim Se numa quarta-feira Eles não forem desafiados Na outra Vão ter que ser desafiados Ai o coração da gente Fica na boca A gente fica lá Morrendo de medo Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo E a gente tem esse Amazonense Que vai ficar estourado Famosérmio no Brasil E ele não vai perder a cadeira Não vai perder Não vai Porque a torcida Vai ser forte Agora chegou o momento De você aí de casa Ganhar prêmios Porque a gente tem aqui Prêmio do meu tambaqui Pra aquelas pessoas Que estão aí acompanhando Ligadinho, ligadinho No Magazine Agora 4 horas e 25 minutos É isso mesmo Olha só Você que tá em casa Disca 21, 23, 10, 20 Hoje você vai levar Uma limpeza Tá? E viço Gente É um peeling físico Peeling ultrassônico E luz de diodo É um oferecimento Da Renove Ou seja É pra você ficar aí Com o rosto mais jovem Deixar aquela pele Ali de boneco Sabe? Bem lisinha Com aspecto jovial Então liga aqui pra gente Pra levar esse super prêmio Pra casa O oferecimento Da Renove Em parceria também Com o meu tambaqui E os peixinhos Já estão por aqui Do nosso lado Preparados Prontinhos Pra brincar Com você que tá em casa Olha só pra lembrar Você de casa Cada pessoa que a gente atende Aqui Tem direito a duas chances Ou seja Virar dois peixinhos E aí gente Tem que arriscar Tem que chutar Então prepara Chama o pessoal pra perto Pra poder todo mundo dar pitaca E você Dá um chute pelo menos Não ficar sem dar o seu chute Quem sabe você acerta Chegou o momento Chegou o momento De você ligar pra gente 21 23 10 20 A gente tá aqui Só aguardando a sua ligação Você que tá aí Que fica reclamando Que não consegue ligar É hora agora Já tá tocando Tá tocando Oi boa tarde Oiê Boa tarde Tudo bem Quem fala? Cristina Cristina? Isso Oi Cristina Você fala de co-bairro? Alfredo Nascimento Obrigada pela participação Aqui com a gente Um grande beijo Pra todo mundo Do Alfredo Nascimento Cristina Vamos brincar agora E vamos levar Esse prêmio pra casa Tá bom? Vou pedir pra você Escolher um número aqui A gente tem seis peixinhos Escolhe um Do um a seis Qual você escolhe Cristina? Olhei Três Número três Vamos virar então Peixinho de número três Vamos ver o que aparece Mica Ai 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 Vamos ver Tomara que seja uma dica quente Daquelas que a gente vê E já imagina Tem grelha Tem grelha Tem grelha Ah tá vago né Deu uma risadinha Tô achando que ela meio que Pensou em algumas coisas já Então vamos pra mais uma Uma dica aí pra você Vamos Escolhe um número aí Ixi Pensa aí Eu achei que essa pista Foi boa aí né Dependendo da outra Quatro É pra levar esse prêmio pra casa Hein mulher Quatro Vamos ver a peixinho quatro Vamos ver a dica Mica Vamos lá É feita de ferro Ou tijolo Ai 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 Feita de ferro Ou tijolo E tem grelha Eu tô pensando já numa coisa Eu também Eu já tô pensando Já E aí mulher Você que tá indo Do outro lado da linha Lá do Alfredo Nascimento Um bairro que a gente adora Que sempre tá ligadinho Aqui no nosso programa O que que você acha Que tem aqui ó No nosso peixão dourado Tem grelha E é feita de ferro Ou de tijolos O que que você acha que é? É Eu acho que é churrasqueira Também achei que era isso Mas não sei Será que é churrasqueira? Ih Será? Não sei Vamos virar então Tem grelha Feita de ferro Ou tijolos Já pode virar? Vamos fazer o seguinte Pera aí Vamos fazer o seguinte Minha diretora Vira pra mim aqui O número 2 Só pra gente ver Mais uma dica Eu pensei em churrasqueira Também Mas pode ser que eu esteja errada Vamos ver Rapaz Olha a dica Olha a dica Que eu consegui pra você Olha que dica boa Como é que você pediu Logo a dica 2 Você tá quente hoje Não é Rapaz Olha minha gente Eu acho que agora Seu chute tá Tá certo Você tá certa disso? Agora sim Agora sim Agora não quer mais mudar não Então vamos virar Vamos virar esse peixão? Vamos ver logo se ela ganhou Pra ficar linda A pele renovada Descansada Parecendo que você Entrou de férias Vamos ver Vira, vira Aê É churrasqueira Parabéns meu amor Obrigada pela participação Aqui com a gente Continua na linha Pra falar com a nossa produção Tá bom? Um grande beijo Mica daqui a pouquinho Que delícia né Quando as pessoas ganham Pois é Mas daqui a pouquinho Tem mais prêmio por aqui Tem mais prêmio Então fica ligadinho Com o telefone ali pertinho Que é pra na hora que a gente Pode ligar pra gente Você já começa a tentar É isso mesmo E olha Já no próximo bloco A gente traz os destaques Do Cidade Alerta Amazonas E ainda tem vida animal hoje A gente vai contar pra você A história da cadelinha M Infelizmente Mica Ela foi adotada por uma família Mas foi devolvida Ai eu fico tão triste Com a sua família Pois é E agora a M tá à procura De um novo lá E ainda tem receita gostosa Por aqui né Tem Vai ter um bolo de macaxeira Com coco Super gostoso Pra você fazer E vou te contar Tem diabético na sua família Vai poder comer também Não tem problema não Então te prepara aí Que a gente volta já já Com tudo isso pra você Com tudo isso pra você Ai você E já Com tudo isso pra você